E para garantir uma educação de qualidade no país, será realizada em 2014 a CONAI, Conferência Nacional de Educação. A convocação vem nesta segunda-feira. A Conferência Nacional de Educação, CONAI, vai discutir com representantes de movimentos sociais, instituições educacionais e professores, como construir uma educação de qualidade no país. Até a Conferência de 2014 serão realizadas em estados e municípios conferências preparatórias com a participação da sociedade civil, professores, pais, estudantes e educadores. A ideia é que nesses encontros saiam propostas de reformulação das políticas de educação no país. No lançamento da segunda edição da CONAI, o ministro falou da importância dessas discussões para a elaboração do Plano Nacional de Educação. Nós temos que desenhar melhor o papel de cada um dos entes federados. Mas, sobretudo, porque esse ano nós pretendemos, daqui para o ano que vem, aprovar o Plano Nacional de Educação, que traz as grandes metas para a próxima década para a educação. E também temos um debate decisivo para o futuro da educação, que são os reatos do petróleo. A presidenta Dilma teve uma decisão histórica, que eu acho que pode permitir a esse Congresso e a essa conferência deixar um legado para as futuras gerações, que é colocar 100% dos futuros reatos do petróleo para a educação brasileira. E isso vai permitir formar melhor a futura geração, pagar melhores salários, avançarmos em direção à educação tempo integral. Enfim, uma educação de qualidade, que é a única forma do Brasil ser, de fato, um país envolvido, é priorizar a educação. Ideia compartilhada também por estudantes. Essa medida vem atender uma preocupação de, após a aprovação, no dia 26 de junho, do PNE pela Câmara, a vinculação de, no mínimo, 10% do PIB para a educação. A partir dos 10% do PIB, ganhou peso e seriedade no Brasil o debate sobre formas de financiamento mais robustas para a educação.